Olá, bom dia! Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda à tarde aqui no Palácio do Planalto. Às 15h, ela se reúne com a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvat. Às 16h30, recebe o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. E às 16h da tarde, tem um encontro marcado com os líderes da base aliada na Câmara dos Deputados. E a partir desta segunda-feira, 3 mil novos profissionais cubanos chegam ao Brasil para ocupar as vagas ainda não preenchidas na segunda etapa do programa Mais Médicos. O primeiro grupo de 2.600 profissionais chegam até o dia 10 de novembro e desembarcam nas cidades, nas capitais, onde vão participar do curso de capacitação do programa. Os outros 400 profissionais chegam na semana seguinte. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Agradecimentos a todos os campos de participação do programa Mais Médicos.